A TVCNM conversa agora com o prefeito Raimundo Nonato, de Barra do Bugres, no Mato Grosso. Prefeito, o senhor está indo para quatro anos de gestão no seu município. Quais são as expectativas para o quadriênio 2017-2020? Com certeza vamos ter muita dificuldade as informações que a gente tem, porque nós estamos com a nossa equipe de transição e eles estão passando para mim que a coisa lá não está bonita. Mas eu tenho muita esperança, muita fé em Deus, que nós vamos conseguir fazer muita coisa. Vamos cuidar do que nós já fizemos e fazer muito mais. Eu confio muito em mim, confio na minha equipe de trabalho e com certeza nós vamos levar muita coisa para a Barra do Bugres. E o que o senhor espera deste evento no qual o senhor está participando? O Seminário Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional de Municípios aqui em Brasília. Achei muito importante, aprendi muito, mas acho que eu perdi muito não ter trazido um assessor jurídico para acompanhar. Nas próximas, jamais eu vou vir sozinho sem trazer um assessor jurídico, porque eles têm mais facilidade de aprenderem os ensinamentos aqui. Muito obrigado, prefeito. TV CNM no Seminário Novos Gestores.